Fala galera, beleza? Sou o Depois e a gente tá dando continuidade aqui na nossa série de Castlevania Symphony of the Night e na nossa parte 7. Bom, a gente acabou de enfrentar o bicho aqui que eu até esqueci o nome dele, é Karasuna? Karasuna? Alguma coisa assim. E a gente pegou alguns itens a mais aqui, abritou outro teleporte e a gente saiu na parte de cima da escada do mapa, que é basicamente o começo do jogo quando a gente joga com Richter, né? Na história. Bom, não dá pra a gente continuar por aqui, então agora a gente vai ter que ir pra explorar outras partes do jogo. Então pra isso, o que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar esse teleporte novo que a gente adquiriu e vai teleportar lá pra perto da biblioteca. Opa! Lugar errado. O teleporte é ali embaixo, tô vindo pro lugar errado. Vamos ver... Não, do cavalo não. Ótimo. Então a gente já tá aqui do lado da biblioteca. Bom, o que que a gente vai fazer nesse quesito? A gente vai voltar lá pra onde tinha aquele relógio com o dedo e comprar a Maria pela primeira vez. Ó, o cenário já tá até diferenciado aqui, ó. Já tá dentro de nada e tudo mais. Beleza. Deixa eu ver se o caminho tá certo. Aqui de cara é a biblioteca, então não é o caso. A gente não vai entrar nela. Aqui a gente já pegou o item. Agora com o pulo duplo a gente já consegue pegar esse item aqui, ó. É um anel. A gente pode vender ele depois. E agora sim, a gente vai voltar. E agora sim, a gente vai voltar. E agora sim! O pulo duplo! E aí... Segura! Ok, vamos. Assim... Que SM. É uma das考ensoria. Agora sim. Ah! 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 Só pra ver eu tô no nível 20 e minha sorte tá 15 tá bem baixa por isso que não tá draw pelo item. Ah! Seguinte, aqui tinha uma porta que a gente não conseguia abrir ela antes. Essa porta ela tava selada magicamente. Então como a gente pegou o item da biblioteca lá naquela hora, no outro vídeo, a gente pode simplesmente entrar aqui e... Ela tá selada, tá destrancada agora. Bom, a gente apertou um botãozinho aqui embaixo e vocês vão ver o que vai acontecer. A gente não vai acessar essa área ainda, provavelmente a gente vai ficar muito fraco se a gente acessar essa área. Abriu a entrada pro subterrâneo, ou seja, agora a gente consegue descer pro subterrâneo se fosse o caso. Mas a gente não vai fazer isso ainda, porque provavelmente a gente tá com o nível ainda baixo pra essa parte. Então ó, a gente tá vindo o caminho da torre do relógio. Ó, abriu outra passagem aqui, que é a principal, outra era queda livre. Queda livre não, ia ter um caminhozinho ali. Pronto. O importante é que a gente pegue o relógio aqui, tá bom? A gente pega o relógio dessa parte, que a gente vai voltando. E aí a gente vai na direção da torre do relógio. Opa, perde o relógio não. Pronto. A gente tá já chegando a hora. Bom, aqui é o seguinte. Por que que eu falei pra gente pegar o relógio? Eu citei, eu acho que no outro vídeo, que abre aqui na direita. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vazou o relógio e ele vai abrir essa parte da direita. Com isso a gente vai acessar aqui. E a gente vai ter alguns itens específicos aqui. Escudo do Alucarte. Bom, essas armas, elas não são especificamente armas do Alucarte. Tá? Como a gente pode até ver no nome aqui, ó. Se a gente for olhar, ela tá escrito Alucarte. Então a gente pode equipar ela, se a gente quiser, e a gente pode equipar as outras armas. Existe um troféu do jogo relacionado a essas armas. E a gente vai equipar, uma vez que você equipa elas todas, ó. Esquipou a arma. Equipou. Opa. Aqui. E equipou o último, que é o Alucarte. Pronto. Trácula. Pronto. A gente acabou de ganhar um troféu aqui do jogo. Esse troféu é basicamente equipar essas armas desse jogo. Que são as armas falsas do Alucarte dentro do jogo. Então beleza. A gente acabou de conseguir esse troféu. Essas armas aqui, outro detalhe, elas aumentam 30 da sua sorte. Só que, em compensação, vamos ver o ataque. Que a gente tinha. A gente tinha essa arma aqui, que é a Falsion. A gente tinha a Saber. E cadê a gente tinha também? A Rapper. A Rapper 20. Tá, beleza. Então a gente tinha a Saber e a Falkion. Então, a Falkion tem um ataque de 23. A arma do Alucarte, ela tem um ataque de 15. Ela é mais fraca. É, bem mais fraca. Só que, em compensação, se você estiver equipado com os 3 itens, claro que você vai diminuir bastante o tributo. Você aumenta 30 de sorte. E isso pode te ajudar na hora de dropar algum item. Mas, não vai ser o caso aqui. A gente não tem como ficar com esse escudo. Ó, diferença. Beleza? Então, compensa. Se for por questão de só... É só pra você ter um... Dropar um item ali específico. Por exemplo, o escudo da Medusa. Que é bem chato de vir. Tudo bem. Você pode equipar e ficar tentando a sorte ali. Essa área aqui de cima, ela sempre abre a cada 1 minuto do jogo, tá? Que é o caminho da esquerda aqui, ó. A gente vai vir por ele agora. Mais um item de enche-sangue. Beleza? E agora a gente vai dar acesso a outra área do jogo. A gente vai vir pra essa área pra gente conseguir ter acesso ao Coliseu. Só que a gente também vai liberar outro teleporte aqui. Aqui não tem nada, beleza? Beleza? Ai, caramba. Opa. Cheio da grana, hein? Então, beleza. Ó, se a gente vir pra cá... Vai ter uma parede. Em tese, não tem nada. Mas essa parede era quebrável. E a gente encontra item aqui dentro, tá? Queijo, anel e uma espada nova. Broadsword. Vamos ver se ela é mais forte. Bom, bem mais forte que a que eu tenho. Ela é 25. Ó, ela é 23. Então, ótimo. A gente já tem uma arma mais potente. Pra gente liberar o teleporte, a gente não tem como completar essa área agora. Porque a gente precisa do item de que ele simplesmente vai subindo com tudo. Nem sei como falar isso. A gente vai pra aqui, ó. Tomem cuidado com esse dano, que esse dano é altíssimo. Tomem cuidado com esse dano, que esse dano é altíssimo. Hum, eu tomei. E aqui, ó. Aqui a gente vai liberar outro teleporte. Então, beleza. Quando a gente precisar voltar pra essa área que a gente vai subir, a gente só vir pelo teleporte que fica bem mais fácil. Então, só pra deixar bem claro no mapa aqui, é onde a gente tá. Certo? Aqui a gente precisava do item que a gente aperta pra baixo, pra cima e pulo. E ele vai com tudo pra cima. Pulo duplo não tem como alcançar aqui. Então, bora lá. Voltar agora pra esquerda pra gente acessar o coliseu. E aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, mais um pouquinho de coração, evoluindo um pouco o coração, né? Bom, a gente conseguiu outra capa agora, vamos ver como é que ela é. Ela baixa mais ainda a nossa sorte, baixa só um, só que aumenta a defesa em dois. É uma capa de sangue. Converte dano em corações, beleza? Beleza, é bom. Porque a gente tá usando bastante itens de... Itens, né? Geral. Por sinal, tu só tem cinco. Então, beleza. A gente desceu, pegou a capa, a gente vai continuar subindo agora. Vamos vir por aqui, ó. Acho que tomei uma porradinha de graça. Ah, essa parte. Beleza. Dei sorte. Sai, caramba. Um pedaço que eu esqueci disso. Beleza, foi. Aqui já tem outro save, legal. Beleza. Beleza. Eita. Ah, o escudo não defende. Otário. Beleza. Aqui a gente pegou uma arma específica. Essa arma, ela tem uma habilidade específica. Que é a seguinte. Ela é mais fraca que a arma que a gente tem. Neste meu caso, exceção à regra. Ela tá mais forte do que a arma que eu possuo hoje. Então, pra mim, ótimo. Então, é o seguinte. O que acontece? Essa arma, a habilidade dela é a seguinte. Você segura a defesa. Aperta os dois juntos, na verdade. E ela te concede uma habilidade. Você aperta ataque e defesa junto. Nesse caso, ela aumentou a minha inteligência. Com esse escudo que eu tenho. Do chamã. Com outro escudo, ela vai ter um outro atributo que vai ser aplicado também. Quer ver? Por exemplo, aqui ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Cadê? Esse escudo do Alucard não serve pra nada, tá? Aí tem esse Knight Shield aqui. Tá. Ó. Com ele, ele gera um outro atributo já. Com a habilidade da arma. Que seria ofensiva. Aí a gente tem aquele primeiro escudinho, ó. Que é esse daqui, ó. Defesa baixa. Ah, tem um troféu, por sinal, ó. Fortevo de Moon. Tá vendo? Já é uma de quebra. Se você usar ele, você ganhava um troféu. Então, cada um, nesse caso da vaca, ele aumenta a defesa, tá bom? Então, cada escudo com essa arma, ele te causa uma possibilidade diferente de atributo ali, de magia. Um aumenta a defesa, outro aumenta a ofensiva, outro é golpe especial e por aí vai. Depende do escudo que você estiver utilizando, tá? Beleza? Aqui, eu te dei um save. E agora é o seguinte. A gente vai pra parte onde a gente vai enfrentar os bichos do Alucard. Do Richter, na verdade. Não, eu ia falar Alucard já. Fala besteira. Ah, antes disso, só pra gente perguntar aqui, ó. A gente tinha pego aquele escudo. Um outro escudo aqui de ferro. Esse escudo aqui, no caso. É só se explicar que assim, eu não lembro não. Esse que é Night Shield, a gente tinha pego ali aqui, ó. E aqui a gente sai na igreja. Onde a gente foi por trás. Que seria essa parte da esquerda aqui, ó. Então, vamos lá. A gente vai vir agora enfrentar o boss. A gente vai pegar um card da biblioteca aqui. Aqui é o seguinte. Antes da gente começar, pra gente não perder tempo. Vamos usar as habilidades que a gente tem do escudo. Do escudo não, da arma, né? Então, vamos lá. Primeiro. Aumentou a inteligência. Tudo bem. Esse escudo não vai fazer diferença nessa luta. Dock Night. Aumentou a ofensiva. E a gente vai aumentar a defesa agora. Beleza. Agora a gente vai pegar e deixar de novo o escudo mais forte que a gente tiver, velho. No caso, esse cara aqui, ó. E... Bora... O Victor malvadão aqui, ele tá sendo controlado. Beleza. Hahahaha Rapidão Não tem razão Ele era Belmond Ele era um presidente Mas ele disse que ele é o dono deste castelo Beleza, matamos mais um boss E aqui a gente vai ganhar uma habilidade Específica Que a gente vai precisar dela Apertando aqui, a gente acabou de habilitar o elevador Então Ótimo, a gente acabou de ganhar o teleport Opa, aqui é o cachorrinho Deixa eu ver como é que era mesmo Ih, como é que era? Deixa eu ver Acho que tá diferente Aqui, deixa eu só ver Ah tá, L mais R Segura L e R Estranho, no Play 1 não era assim No Play 1 você só apertava um botão específico Então com isso aqui A gente completa o Coliseu Nessa área aqui não vai adiantar que a gente não vai conseguir continuar nela Tá? Porque é outra área do Coliseu Só que a gente não vai ter a altura suficiente pra avançar nela É basicamente a parte que eu falei pra vocês aqui perto dos teleportes da direita ali Que a gente vai dar acesso a essa parte aqui depois Mas não adianta vir agora Então deixa eu ver, vamos matar o save A gente vai dar Por fim Essa parte aqui Então caindo pro meu save Então é isso galera A parte 7 a gente fica com ela por aqui A gente vai dar continuidade no próximo vídeo Então se você curtiu já deixa seu like aqui embaixo Se inscreve no canal se você é novo por aqui E ativa o sininho pra receber notificações dos nossos próximos vídeos Então é isso A gente se vê nos próximos vídeos Valeu, falou e até mais